Rapaziada, hoje é o seguinte mano, vamos começar mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês podem ver aqui, é a primeira vez, mano, que eu vou andar no meu jet ski novo Então rapaziada, sejam muitos bem-vindos a esse vídeo Porque hoje, meu parceiro, é o dia que eu vou andar no meu novo jet ski Meio do Renan, pra falar a verdade, né? Quando eu falo meu, significa meio do Renan O Renan acabou de descer já pra água com o nosso outro jet ski Jet ski? O Renan acabou de descer pra água com o jet ski meu e dele Só que velho, esse aqui, ele sabe mano, o quanto eu fui atrás desse jet ski O quanto, tipo, mano, eu queria trazer esse jet ski pra gente, tá ligado? Então ele falou, Léo, pode dar a primeira volta E velho, eu vou dar a minha primeira volta nesse jet ski aqui E eu vou passar tudo a emoção pra vocês Seguinte, primeira coisa é que abastecer ele, que tá zero de autonomia lá Eu já vou tentar, ó, já tive a filha Ele já tá daquele jeito que desliza, tá ligado? Quando vai na água, vai deslizando O único problema, rapaziada, de verdade, é que eu não tenho o documento dele Eu tenho a nota fiscal de compra Que acabou de chegar pra mim, ó, pode ver Tá com todos os adesivos aqui, ó Mano, tudo Não tem aquela numeração aqui também Que é obrigatório Então, mano, eu vou tentar descer pra água De uma maneira, tipo assim, que eu não poderia Mas eu vou quebrar essa barreira E se por acaso eu for pego Perrou, mano Perrou Nossa, mano, eu quero dar grau Eu quero... Nossa, eu quero fazer tudo, mano Então, velho, partiu Pode acelerar o motor Pode acelerar o motor Calma, moleque Mano, tô feliz, hein, rapaziada Vamos seguir então comigo Partiu Até lá embaixo Vem com nós Vem com nós, rapaziada Mano do céu Tá na hora de descer pra água Com o meu novo jet ski, rapaziada Eu tô muito folgado Mano, tô feliz da vida, velho De verdade mesmo É uma coisa muito incrível pra mim Velho, esse jet ski é muito, muito bonito De todo meu coração E, velho, tá com zero hora Tô até com um plastiquinho aqui, ó Chegou a minha vez É a minha hora de poder navegar aquele belo riozão ali Viu, Paraná Você tá maluco, mano Tervou demais Tô ansioso, mano Vamos partir, vamos partir Vamos dar, ali Rapaziada Mano, tô aqui com o meu jet ski É o seguinte Na hora que eu desci na barranca Mano, eu não gravei, velho Eu pensei que tava gravando Mas, mano, não tava gravando Esse aqui, mano É meu jet ski novo Na água Meus amigos do céu Olha aqui, mano Ele é um jet ski de manobra, tá ligado? Então eu vou tentar fazer algumas manobras com ele Vou andar pela minha primeira vez, realmente Se eu cair, mano Eu vou dar risada E se eu não fazer a manobra, mano Eu vou me gravar Porque é minha primeira vez, tá ligado? Mano, meu jet ski tá aqui Os meus amigos Tão aqui também E é um jet ski, mano Muito forte, tá ligado? Ó Ó Mano do céu Você tá maluco, mano Você tá maluco, rapaziada Ó o nosso jet, irmão Ó o nosso jet, moleque Ó o Renan se divertindo com a molecada Mano, que louco, mano Ó o Breno, quase dentro da água Mano, que louco, velho Uhul Bora, bora, jet Vamos voar Nossa, mano É, foi por isso que eu tirei a quilha, mano Você viu o tempo que ele se glida, rapaziada Ó Se liga Ó É herboso, né, mano Ele fica De novo, de novo, de novo Ó Ó Grudou, grudou Você tá maluco, mano Ó, você vem Joga pro lado E acelera, ó Que louco Você tá maluco, mano Que volta incrível Uhul Mano, vou olhar tudo Você tá maluco, mano A cara pulando Você tá louco, viado Eu tô realizado Eu vou tentar dar um grau aqui Mano Vou subir o crime Ó Uhul Ó o grauzão, ó o grauzão Com uma mão Vamos virar Vamos virar Ah, não acredito, mano Ah, mano Mano, olha como ele sobe, rapaziada Olha que Mano do céu Ah, mano Olha isso aqui, rapaziada Que louca, mano Que louco De verdade Mano, que louco Vai, gente Vai Mano, olha esse gesto Como pula Você viu o tanto que ele escorrega, mano Você tá maluco Nossa, é nervoso, mano Rapaziada Ô, falar com você, mano Esse gesto aqui é incrível, mano Olha o tanto que ele desliza, velho Eu já tirei a... A quilha já Mano, já tirei a quilha Já mandei... Você me deixa a etiqueta? Não Deixa a etiqueta O Renan não deixa eu tirar É Renan? Não vou tirar, não Nossa, ele tá arredondinho Mano, ele tá nervoso Depois você dá uma volta, mano Vamos ir no prainha Pra mostrar o que é melhor Mano, ele é outra coisa na água Ele é outra coisa Rapaziada, ele dá uma acendida na água, mano Nossa, ele é bonito, hein Renan? Depois Dá uma voltinha, mano Que mancada Ô, Renan, deixa eu andar por primeiro No nosso jet ski E depois, tipo, ele vai andar, mano O jet ski é nosso Esse aqui que ele tá, ó É nosso também Velho É nervoso Foi do Naitê, Renan Olha esse aqui Mano, é um jet ski, ó Muito ágil, tá ligado? Você tá maluco, mano E olha que ele não tá com a potência toda liberada Olha o que ele desliza, ó Joga pro lado Ó, tá vendo? Você vai deslizando Ó, joga pro lado Joga pro Ele vira até um cavalinho de pau, mano Aí você vai pular Nossa Ó, voltando de água que vai Uhul 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 Quebrão Quebrão É, chama no quebrão Uhul Do outro lado agora Vem de lado, vem de lado, vem de lado E puxou E puxou Nervoso, mano Você tá maluco, mano Ele só não sobe mais no grau Porque ainda falta liberar algumas Algumas potências dele, tá ligado? Como ele tem zero horas ainda Pode ver Eu andei só alguns minutos Ele precisa de quatro horas De navegação no mar Pra ele poder É, liberar mais Mais potência, sabe? Pra ele Mas, mano, mesmo assim, ó Ele já é um jet muito forte, ó Mano, ele empina com a mão, tá ligado? O bagulho é muito bruto Eu fui lá chamar o bombeiro, né? Eu nem gravei nada Porque É vídeo do Renan, tá ligado? É, o meu Bruno tá aqui comigo agora Não, né? O Gurti o jet, o meu novo Você é novo, mano Você é novo E o meu outro nosso jet lá Que é do Renan? Um jet novo e um jet quinchado É Nossa, mano Ainda bem que tá funcionado Com o Renan, tá tudo certo Parou de funcionar E nós tava descendo a correnteza Então, mano Vamos assistir lá no canal do Renan O que aconteceu É, que tá tudo lá Bombeiro salvando bombeiro Bombeiro salvando bombeiro E meu jet novo Foi chamar o bombeiro Ah, mano O jet novo já serviu pra alguma coisa E o jet velho sendo rebocado? Mano, eu não sei o que aconteceu É O Renan falou que Eu acho que foi gasolina Não sei se vazou gasolina Se entrou gasolina Não entendi No jet é meio difícil de conversar Por causa que é muito barulho Da água E... E tipo... Do som do jet e tudo mais, tá ligado? Mas tá aí, mano O lesão de jet ski Mano, completo pra vocês Primeira vez que eu andei Mano, sensacional Já virei piruleta Já empinei Já andei Já aconteceu o que não tinha que acontecer Com o nosso antigo jet ski Mas é isso, mano Muita felicidade É... Sempre unidos Né? Tipo, todo mundo Lealdade, tá ligado? E, mano É isso pra sempre, rapaziada Pra sempre Ó, o Renan tá do outro lado Lá cuidando Eu tô desse O Renan tá bem Então é isso, mano A vida não é só de vitórias, não Também é... É de luta, ó Às vezes pode acontecer alguma coisa que tá errado Mas nada, mano Nada na nossa vida Vai nos desanimar, mano Né, Bruno? É isso aí, mano O que você falou, tava falado E feliz ano novo pra todo mundo É, feliz ano novo pra geral aí, rapaziada É isso aí Tamo junto Tamo junto, mano Agora vamos chegar lá na praia Vamos deixar o Renanção em salvo lá E partiu, mano Partiu andar de jet novo, moleque Uhul Bom, rapaziada E no fim, mano Tudo acabou bem O Renan tá saindo lá Do barco do bombeiro Tá puxando lá o jet O Renan também tá ali cobrando Eu tô aqui com o Brunão Uhul E, velho Essa aqui, mano Foi a primeira volta Com o meu jet ski novo Já tem muita história já pra contar Porque, mano Foi um rolê nervoso Mas foi lá, passou da prainha Desceu o rio e tudo mais Mano, então é isso Espero muito que tenham gostado desse vídeo Se você gostou, mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Se você quiser mais rolê de jet, mano Deixe nos comentários aí, demorou? Um vídeo só de grau Um vídeo só escurfando Um vídeo rampando a rampinha Da lanche do Miguel Abenço, Miguel Se você passar de lanche Eu Vão Ficar pulando Pular as ondas Demorou, então, mano Deixe 10 de vídeo, mano Com o meu novo jet ski Junto ao médico do Renan Agora a gente tem que ver, mano O que aconteceu No nosso jet ski, tá ligado? O outro Aquele Aquele 155, tá ligado? A gente no canal do Renan Aquele Deve ter falado já alguma coisa Eu ainda não consegui conversar com ele Eu já vou deixando esse vídeo por aqui Então é isso, rapaziada Valeu, falou Um vídeo